Música Bom dia pessoal, estou aqui no Rio de Salgado aqui para mostrar para vocês né Hoje o clima aqui em Aurora está bem frio, está amanhecendo frio aqui em Aurora E assim né, para a gente né, 21 graus, 20 graus já é bastante frio aqui para a gente Está acostumado a mais de 36 graus, às vezes aqui em Aurora chega para 38 graus né Mas é isso aí gente ó, águas da transposição aqui no Rio Salgado Bipoquinha água está descendo pessoal, bipoquinha nem tem correnteza mais ó, vocês podem ver aí ó Muito pouquinho né, água bastante distante da pedra ali ó Descobriu tudo aqui ó, a pedra ali já aparecendo ó Pera, tudo ó, abriu tudo ó Mas é isso aí pessoal, a água está ficando limpa gente Eu não sei se dá para vocês ver para o vídeo né Mas a água está ficando limpa, dá para perceber porque aqui ó, dá para aparecer ó Dá para ver aqui ó Limpinha, limpinha, está ficando bem cristalinazinha, graças a Deus E é isso aí gente Lembrando que essa água toda aqui desce em direção ao sul do Castanhão né Passa pelo Rio Jaguaribe, do Rio Jaguaribe vai em direção ao sul do Castanhão É, hoje gente, é a 24 de maio de 2022 E esse vídeo está sendo gravado às 9h33 da manhã Pessoal, quem não for inscrito aí no canal David de Viana, se inscreve Deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Gente, só para vocês terem uma noção aqui de quão grande foi a Achea esse ano A maior né, que chegou a cobrir aquela barreira lá ó Foi no dia 24 de março desse ano, de 2022 24 de março A Achea, esse pé de pau aqui galera, essa arvorezinha aqui Ela é praticamente a altura da barreira Questão aí de, se no máximo for 30 centímetros mais baixo Chegou ali a água Ali ó Tá vendo ali ó Daqui para cá dá mais de 2 metros de altura pessoal ó Chegou aqui a água A água era tão forte que essa plantazinha ela deitou né E é isso aí gente Graças a Deus ó Espero que se der tudo certo assim né Se o povo quando chegar no inverno de vir limpar A gente vai ter uma noção melhor da onde a água do rissalgado tá né E é isso aí gente Desejo aí um boa semana para todos vocês Que Deus abençoe a semana de vocês aí E que dê tudo certo para a gente né E é isso aí Fiquem com Deus e tenha aí um bom dia Valeu pessoal, tamo junto